Trabalho feito, mas ainda está dia. Nós merecemos uma bebida pelo esforço, eu acho. O que dizem, irmãos? Merecemos, sim, afogar nossa criação em elogios. Um mundo moldado a partir de carne velha. Se lembram do tamanho do velho Ymir quando começamos? Um cadáver alto como o dia é longo, abrangendo o abismo que nunca gava. Ah, sim, sim. Sua carne flexível, da qual fizemos os solos férteis da terra. E do seu sangue vieram os oceanos e os mares. Me lembro bem. Para as colinas e montanhas empilhamos seus ossos. Da sua barba fizemos árvores. Do seu cabelo, a relva. Abrimos seu crânio arredondado para os céus azuis. Lotado de nuvens feitas de cérebro. Um novo mundo, feito com o fim de uma vida velha. Escolhe, irmãos! Ergo meu chifre a vocês. Irmão Odin, está quieto. Algum problema? Nosso trabalho não é digno de elogios? Um... Ha, 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 ha. Tchau. Tchau.